E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Não só de tulipas é feita a Holanda, por isso hoje eu vou mostrar pra vocês algumas curiosidades sobre os supermercados holandeses. Vem comigo! Mas antes de tudo, já separou a sua sacola? Isso mesmo, pra ir às compras na Holanda você tem que levar a sua própria bolsa. Se já arrumou uma, vem comigo! Os carrinhos estão sempre arrumados no mesmo lugar. E não pense que é alguém que leve eles lá não, somos nós mesmos. Porque pra usar o carrinho a gente precisa fazer uma espécie de aluguel. Colocamos uma moedinha lá de 50 centavos ou de 1 euro para retirar o carrinho. E para recuperar essa moeda a gente tem que devolver o carrinho no mesmo lugar. Assim evita aquela bagunça no estacionamento e sai todo mundo feliz. Mas feliz mesmo ficamos quando vamos nessa maquininha aí, onde a gente recebe todo o dinheiro que a gente pagou a mais nas embalagens recicláveis. Quando compramos refrigerantes ou cerveja pagamos uma porcentagem a mais pelas embalagens. E quando devolvemos recebemos essa porcentagem de volta. Geralmente garrafa pet a gente recebe 25 centavos e garrafas de cerveja 10 centavos. Assim contribuímos com o ambiente e economizamos. Esse valor que recebemos de volta pode ser tanto em dinheiro quanto gasto no supermercado em que trocamos a embalagem. Pronto! Se na telinha confere o valor a gente aperta o botão e espera a notinha sair. Boas compras! Tipicamente holandês, agora é a pausa para o coffee drinker. Isso mesmo! Esse serviço é oferecido por alguns supermercados totalmente gratuito para os seus clientes. Você pode parar lá e tomar um cafezinho durante as suas compras. Lec é? É, chegou a hora de pagar as comprinhas. Não esqueça a sua sacola, hein? Ah, e olha quem apareceu. A notinha das garrafas. A gente vai abater no valor das compras. Peraí, 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 peraí. Quem é que vai empacotar essas compras? É, somos nós mesmos, meu caro. E isso não é coisa exclusiva de um supermercado, não. Olha aí, estamos em outro supermercado e é a gente mesmo que empacota as compras. Sempre! Na maioria dos supermercados na Holanda, pelo menos os que eu conheço, tem um balcãozinho para comprar cigarro, bilhete lotérico, crédito para o celular, flores... Ah, e se você estiver procurando um bico de pintor ou de babysitter e tiver a fim de vender a sua bicicleta ou até o marido, na Holanda a gente encontra esses murais com pequenas ofertas. O nosso passeio ao supermercado holandês acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!